Olá, sejam bem-vindos ao Chatele com o Chocolate. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Silva e vou estar aqui todas as semanas para apresentar o vídeo novo. E como não poderia deixar de ser, esta semana estamos aí com um vídeo bem especial. Eu espero que vocês gostem. Antes de começar, eu gostaria que vocês deixassem o vosso like e se inscrevessem no canal, se possível, é claro. Então, bora lá à nossa receitinha. Primeiramente aos nossos ingredientes e em seguida à nossa preparação. Então, beijinhos e abraços e até o nosso próximo vídeo. Marquinhos, o que é que a gente vai fazer hoje? Pranguinho. Pranguinho? Aonde? Aqui. Aqui, para a panela de couro. Bolo. Pai, tu não deixaste-me ser aquilo? Beijo. Não, eu vim de rama. Não sabias? Bolo. Beijo e chá. Uma de bolos. Beijinhos e chá para todas as pessoas. Subam os caixas e deixo frango. Eu vou pôr um pouco de atleta. Vamos temperar. Pai, tu põe um pouco de atleta. Hoje temos uma receitinha e temos o nosso mini-chefe. Então, o que é que nós hoje vamos fazer? Vamos fazer um franguinho. Com o batom que está escondido. E vamos fazer um franguinho na... Na forma. Na forma de fazer bolos. Bom, então, para começar... Para começar, temos um franguinho. Temos um franguinho. Aqui da forma. É, o franguinho que a gente trouxe lá da casa do avô. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos temperar o nosso franguinho. Com? Com? Limão. Com limão. Temos dois limões. Queres primeiro um? Queres tentar? Vai, ajuda o papá. E vamos temperar bem de limão. Para saber bem de limão, não é? Dois limãozinhos. Hum, delícia, não é? Cheira bem. Cheira bem. Ajuda o pai. Boa. Vamos temperar aqui deste lado também. Vamos lá, embora. Vai, ajuda o papá. Boa. Tempramos o nosso franguinho. Então, com bastante sumo de limão. Limão. Agora vamos pôr isso. Agora, vamos temperar com? Marilha. Não, com sal. Vamos pôr. É, da mesma cor. Vamos temperar com sal. Também quer pôr, irmão. Põe um bocadinho de sal. Põe. Podes pôr, meu amor. Isso. Boa. Vamos esfregar bem o nosso franguinho. Vai, mete a mão na massa. Vai. Aqui mais. Aqui frango. Vai, mete aqui o sal também. Boa. Já chega. Vai. Esfrega. Esfrega o franguinho. Para ele ficar bem saboroso. Boa. Bem esfregadado. Não faz mal. Vamos colocar aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro do nosso franguinho também. Um bocadinho de sal. Vai. Isso. Podes pôr. Vai. Mais um bocadinho de sal. Vai. Pronto. Está bom. Já chega. Isso. Agora esfregamos aqui bem por dentro. Delícia. Pronto. Agora já chega de sal. Sacode para aqui. Isso. Quer limpar as mãos? Sim. Olha se o nosso mini chef. Limpa as mãos. Agora. Vamos limpar. Depois de temperar o nosso franguinho com sal. Pimenta. Vamos. Não. Para. Olha. Isso. Este pão vai ter um bocadinho. Hã? Este pão vai ter um bocadinho que é bom. É bom pimenta? Sim. E agora deste lado. Boa. Planta mais assim. Isso. Isto não sai. Boa. Agora vamos pôr. Agora aqui dentro, é? Sim. Aqui dentro. Também um bocadinho, não é? Sim. Pronto. Já está. Também podemos pôr. Esfregamos bem. Agora vamos pôr. Agora. Vamos pôr. Um bocadinho de colorau. Tem que ser pouquinho. Vou buscar uma colher que é para colocar. Pôr. 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 Não é uma lâmpada. Vai. Toma. Vai. Tira um bocadinho de colorau. Boa. Agora esfregamos bem o nosso franguinho. Agora volta pôr aqui. Pôr. Já aqui. Se bem esfregado. Agora vem mesmo. Aqui atrás também. Já tem aí. Opa. Agora vamos pôr aqui. Aqui dentro. Sim. Vai. Então tira mais um. Tira um bocadinho só. Isso é muito. É muito. Não está. Boa. Isso. Já está. Agora esfregamos bem aqui dentro. Tá. Dá a colherzinha. Consegue? Hum. O seu zato é o dos bebês. Ai. Agora alho. Alho. Alho picado. Alho picado. Segura aqui. Vamos pôr o alho aqui dentro. Um bocadinho. Vai. Depois. Agora vamos guardar este bocadinho para a forma. Sim. Pronto. Aqui já está. Olha que eu tenho um alho aqui. Agora vamos colocar um pouquinho de brandy. De brandy. Brandy. Para pôr aqui dentro. Para pôr aqui dentro? Sim. Até já te mete um bocadinho. Aqui dentro. Agora aqui fora. Aqui fora. Agora aqui também fora. Hum. Delícia. Agora vamos... Depois de temperado, vem a segunda fase. Agora vamos pôr aquilo. Aquilo. O que é que falta meter? Piri piri. Um bocadinho só. Isto é muito picante. Vá. Vá. Vá estar assim no alto. Está bom. Chega. Só pôr um bocadinho. Mas tu quer sujar todas as mãos. Não faz mal. A gente suja. Delícia. O que é que tem que ir embora? Hum. Deve. Alava também os grãos. Espera aí. O nosso franguinho ficou aqui abandonado. Vamos acabar a nossa receitinha, mini-chefe. Sim. Sim. Vamos lá. Bora acabar a nossa receitinha. Agora vamos pôr. Agora falta a parte da forma. Né? Vamos pôr. Vamos pôr. Isto. Isto é cebola. Abaixa, Marquinho. Abaixa. Vou pôr aqui dentro. Aqui. Aqui na nossa forma. Uma cebola cortada em pedaços. Agora vamos pôr o lixo. Vamos pôr o bairro um bocadinho nisso. Não, já está bom, meu amor. Vamos pôr o resto do alho. Agora vamos pôr aqui o que eu quero pôr. Agora. Vamos pôr aqui. O nosso franguinho. Pai. Aqui vamos. Já está tudo aqui. Não, já está, meu amor. Vamos sentar o nosso franguinho. Aqui o nosso franguinho sentado. Temos aqui o nosso franguinho sentado na forma. E vamos colocar aqui as metades do limão aqui à volta. Pai, posso ficar com o meu larejo? É limão, meu amor. Um limão. Toma. Para pôr aí. Pronto. Pai, eu quero pôr aí. Agora. Põe aqui, meu amor. Põe aqui na forma. Na forma. Está vazio. Pai, está vazio. Baixa, meu amor. Pronto. Agora metemos. Azeite. Está engraçado. Pai, olha ali. Põe aqui na cabeça. Vamos pôr azeite. Que delícia. Queres provar o azeite? Prova-lhe. É bom? Mas eu... Não estou a deixar cair, limão. Não estou a deixar bocadinho. Pronto. Agora vamos emburrar o nosso franguinho. Vamos pôr o prato. Ou vamos metê-lo assim? Vou assim. Vamos meter assim primeiro. Vamos meter o nosso franguinho. Para ele ganhar cor. Sim. Vamos meter o franguinho primeiro. A 250 graus. Para ganhar cor. Pois. E depois tapamos. Que é para ele cozinhar. Primeiro. Pois. Então vamos lá embora. Bem. Então. Dê um tchauzinho aí. Tchau. Dá um tchauzinho aí virado para a câmbra. Tchau. Tchau. Vamos meter no forno. Agora uma temperatura alta. Que é para ele ganhar cor. Mas como ganha cor? Porque o forno como está muito alto. Ele vai ganhar cor. Vai ficar castanho. Oh. Oh verde. Não verde não. Verde é um ET. Para mim eu faço um ET. Sim. Para ficar verde. Ora. Depois de dourarmos. O nosso franguinho. Por 40 minutos. Vamos embrulhar em prata. E vamos levar de novo. Ao forno. Até que esteja cozinhado. Mais ou menos. 30 a 40 minutos. Para que esteja assado. Temos prontinho. O nosso franguinho. Na forma. Hum. Que cheiroso. Hum. Está mesmo muito cheiroso. O nosso franguinho. Que delícia. Uau. Até dá água na boca. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se inscreva no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo. É claro. Oh pai. Oh o pai vai tirar o franguinho do forno. Está muito quente. Está muito quente. Está muito quente. Oh. Oh. Uau. Mami está muito quente. Eu ganho o cor. Uau. Está muito quente. Eu gosto. Marquinha. Marquinha. Vai. Vamos tirar o franguinho. Vamos tirar aqui. Passa para trás. Bia. Olha. Oh. Eu ganho o cor. Uau. Eu já ganho o cor. Já está assado. É o nosso franguinho. Eu já ganho o cor. Já assou. Olha lá. Uau. Marquinha. E como está no lixo? É o limão meu amor. É para comer. É para dar gosto. Uau. Vamos comer o frango? Pode pular o dedinho. Para provar o que é azul. No molho. Quem quer comer o frango? Põe o dedo no ar. Marquinha. Quem quer comer o frango? Põe o dedo no ar. Quem quer comer o frango? Põe o dedo no ar. Quer comer tudo. Uau. Corre. Cuidado. Está quente. Marquinha. Vamos dar um Feliz Natal. Olha para a cama. Tchau, tchau. Está aqui. Está aqui. Está aqui a nossa receitinha que o nosso mini-chefe ajudou a fazer. Foi eu. Pois. E a próxima é a Bia. Os dois. Os dois. Vá. Vá. Feliz Natal. E boas festas. Boas festas. A gente deve ser alguma língua chinesa ou japonesa ou não sei. Olivo. Tchau. E até o nosso próximo vídeo. E até a próxima.